Nos mangás, geralmente os autores têm autonomia para criar suas histórias da maneira como eles quiserem, e com isso eles tornam a obra um pouco mais adulta em determinados pontos. Só que quando essas histórias são passadas para anime, elas devem ganhar uma censura, porque o anime é uma mídia de mais fácil acesso para crianças, e elas não podem ver determinados tipos de cenas. Nesse vídeo aqui nós vamos ver 10 diferenças entre o mangá e o anime de Naruto, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, estou aqui para mais um vídeo de Naruto, e nesse vídeo nós vamos ver as 10 diferenças entre o mangá e o anime de Naruto, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Mas antes dele começar, queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal sobre Naruto. Se você ainda não tiver assistido, calma, assiste esse aqui até o final que lá eu te relembro. E também tem vários outros vídeos de outros animes aqui também, então já se inscreve e vem fazer parte desse clã também. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Para começar nós temos que a primeira diferença aconteceu na primeira missão do Naruto, ou do time 7, que foi lá no País das Águas. Eles foram escutar o mestre de ponte Stasuna, e quando chegaram lá descobriram toda a história por trás dele, da sua família, e do que ele estava fazendo. Até conheceram seu neto, o Inari, e a história dele e do seu pai ou da sua família. Onde ele não tinha um pai, mas acabou tendo um padrasto que considerou como um pai de maneira genuína. Esse cara aí era o seu herói, ele ajudava toda a aldeia, ele fazia de tudo pelo bem da população. Mas um erro que esse cara cometeu foi desafiar o Gato, que era um magnata dos negócios e um chefão do submundo. O que realmente aconteceu com ele foi que ele foi executado, acabou sendo torturado e morto. Só que no anime, essa tortura foi uma tortura que a gente poderia até dizer que foi leve. Porque o que a gente consegue ver foram seus braços queimados, quebrados, ele foi amarrado a uma cruz e acabou morrendo. Só que no mangá, meu querido, no mangá foi uma coisa muito mais pesada e teve que ser censurado. Porque além de ter sido morto, ou antes de ter sido morto, ele acabou tendo seus braços arrancados, enquanto estava preso em uma estaca. Então ele sofreu muito mais lá no mangá, ou só foi mostrado isso no mangá, e na passagem do mangá para o anime, foi meio que censurado, e a tortura dele foi pior lá no mangá. Ainda nesse mesmo arco, após batalha final, nós temos que o Zabuza caiu no discurso onojutsu do Naruto, e acabou meio que tendo que vingar o Haku, logo após o próprio Gato aparecer por lá, para atrair o Zabuza e trazer um exército para matar tanto ele, quanto o mestre da Pontitasuna e todos os ninjas que estavam protegendo ele. Naquele momento, o Gato chutou o rosto do Haku, e acabou meio que se vingando por ter seu braço quebrado. Nesse momento aí, o Zabuza vai com tudo para cima do exército do Gato, e sai atacando todo mundo, e ao mesmo tempo que ele é ferido, ferido fatalmente, até o ponto que ele mata o Gato. Só que no anime, foi um pouco diferente do mangá. No anime, ele acaba esfaqueando o Gato, e ele cai no mar, e acaba morrendo nessa situação. Só que no mangá, foi um pouco diferente, foi um pouco mais brutal. Ele acaba por arrancar a cabeça do Gato, e a gente consegue ver a cabeça dele sendo lançada de cima da ponte, no mar. Então no mangá, foi uma cena muito mais brutal, muito mais visceral, mostrando toda a sede de vingança do Zabuza, sobre o Gato ter desrespeitado o cadáver do Haku. Durante o exame Chunin, nós temos que uma equipe da Vila do Som teve bastante destaque. Ela estava sendo controlada pelo Orochimaru, e a intenção dele era que essa equipe fosse testar o nível de poder do Sasuke. E acabou que ela conseguiu testar, acabou sendo derrotada por eles, ou pela equipe do Naruto, com o Sasuke tendo quebrado o braço de um deles, que no caso foi o Zaku. Esse cara aí foi modificado de maneira artificial para ter tubos dentro do seu corpo, que ele pode utilizar para lançar bombas ou explosões de ar e explosões de som, ao mesmo tempo que ele ataca os seus inimigos. Nesse momento aí ele teve seus braços quebrados, mas ainda assim conseguiu passar para a segunda fase do exame. Foi aqui que nós tivemos uma cena que foi meio que censurada na passagem do mangá para o anime, porque o inimigo que lutou contra o Zaku foi o Shino. E uma das técnicas que o Shino utiliza é colocar seus insetos dentro do corpo dos seus inimigos, para que assim eles consigam ser atacados por outros insetos, normalmente uma fêmea. Só que no caso do Zaku, ele fez que esses insetos entupissem os canos que ele utilizava para lançar os seus poderes. E quando ele foi lançar uma rajada muito poderosa, acabou que seus braços explodiram. No anime a gente só consegue ver os braços explodindo e ele acaba sendo derrotado. Só que no mangá o que acontece é que um dos braços explode e cai. Ele acaba perdendo um dos braços. Então essa cena foi muito mais brutal no mangá. No anime foi um pouco censurado e isso não aconteceu. O clã Ryuga é um dos clãs mais fortes de Naruto. Eles possuem uma importante influência na história e principalmente na participação ou principalmente com a participação de Neji e Hinata. Para proteger todos os segredos desse clã, todos os membros que não fazem parte da linhagem de sucessão ganham uma marca em suas testas. Essa marca será ativa após a sua morte, como uma forma de selar o Byakugan, mas também pode servir como cartigo caso eles não obedeçam a casa principal. O design original desse selo amaldiçoado era um Manji, que normalmente é utilizado no budismo para representar coisas boas, como por exemplo prosperidade, esperança e boa sorte. Mas o design foi mudado para fora do Japão porque esse símbolo se parece muito com o símbolo Nazi e poderia ser considerado como uma apologia. E aí na passagem do mangá para o anime, esse símbolo mudou de um símbolo Manji ou do Manji para um X, para representar ou para não fazer esse tipo de apologia ou para não ser considerado esse tipo de apologia ao Nazi, já que essa é uma ideologia absurda que não deve ser propagada. Então a gente meio que entende essa censura na passagem do mangá para o anime, porque muita gente não entenderia e acabaria tentando associar isso aos nazis. Durante sua incessante procura pela imortalidade, o Orochimaru teve diversos laboratórios, e um deles estava situado em Kunoha. Se a gente for ver esse laboratório no anime, ele vai ser meio que censurado, a gente não vai conseguir ver muita coisa, só um laboratório na escuridão, com poucos elementos meio macabros. Mas aí se tu for no mangá, tu vai ver que realmente é macabro. O negócio é absurdo. No mangá a gente consegue ver toda a sala do Orochimaru rodeada por pessoas presas, por pessoas que vão ser utilizadas como cobaias, ou já podem ter sido utilizadas e estavam só ali sendo guardadas para depois. Além de ele estar mexendo em um cadáver ou corpo de uma pessoa em cima de uma plataforma, de uma mesa. Então se a gente for comparar esses dois momentos, na passagem do mangá para o anime foi meio que censurado, para não mostrar tamanho absurdo ou tamanha escrotice para o lado do Orochimaru, porque ele realmente foi a fundo nos seus estudos para descobrir a imortalidade no corpo humano. Quando o Sasuke fugiu da Vila da Folha para ir atrás de mais poder com o Orochimaru, foi mandado um grupo de resgate atrás dele. Tendo várias batalhas no caminho e diversos inimigos a se enfrentar, muita gente começou a ficar para trás para que mais pessoas pudessem ir à frente, mais pessoas pudessem chegar ao Sasuke. Foi mais ou menos isso que aconteceu com esse grupo que foi resgatá-lo. Uma dessas batalhas foi do Neji contra o Kidomaru. Nessa batalha, o Neji viu que as suas habilidades eram melhores para lidar com o Kidomaru e as suas habilidades também, e por isso ele ficou para trás para que os outros pudessem continuar. Em um determinado momento da batalha, o Kidomaru já transformado cria um arco e uma flecha e faz um buraco enorme no ombro do Neji, um ataque que nem ele com seu Byakugan conseguiu desviar. Tem algumas teorias que falam que o Neji teria morrido ou era para ter morrido nesse ataque ou com esse ataque, porém ele estava fazendo muito sucesso depois da luta entre ele e o Naruto. Só que esse ferimento aí foi censurado na passagem do mangá para o anime, fazendo com que a gente visse só meio que um ferimento, ou só meio que as roupas do Neji sendo cortadas ou perfuradas. A gente não vê o Opo, que realmente fica logo após o ataque passar, até porque a flecha que o Kidomaru cria é uma flecha absurdamente grande, então o buraco que ela deixou foi enorme. Só que no anime a gente não vê. Outra das batalhas dessa perseguição foi a da Taiyuia contra o Shikamaru. Ele viu que as suas habilidades também eram muito melhores para lidar com as habilidades dela e por isso ele ficou para trás. Durante a luta, o Shikamaru acaba sendo pego por um Genjutsu da Taiyuia chamado Mugen Osa. No mangá, essa cena aí foi mais brutal do que no anime, porque no anime quando a gente vê esse Genjutsu em ação, a gente só vê ali meio que a pele do Shikamaru derretendo, ou o seu braço derretendo, não dá a aparência de que ficou um osso para trás ou que é só a sua pele que está sendo derretida. Só que no mangá, é realmente só a pele dele que derrete, ficando apenas o osso. Dá uma sensação de agonia, uma sensação de que ele está sofrendo naquele momento. O Genjutsu no mangá foi muito pior, foi muito mais absurdo, muito mais aterrorizante. Só que isso foi censurado na passagem do mangá para o anime. Mas uma dessas batalhas foi a do Kimimaru contra o Naruto e depois contra o Lee. A diferença aqui que passa do mangá para o anime, é que no mangá, quando o Kimimaru retira os seus ossos de dentro do corpo, isso é mais visceral. A gente vê a carne dele se rompendo e o osso realmente saindo. Como se fosse ali uma cena mais brutal, uma coisa mais nojenta, uma coisa mais visceral. Essa aí seria a palavra. No anime, essa cena é meio que censurada, porque à medida que ele vai retirando o osso, ou que o osso vai saindo de dentro do seu corpo, é como se a pele dele se tornasse volátil, e ela começasse a sair um pouquinho para os lados, até que o osso saia completamente, deixando só o buraco, que depois vai ser preenchido pela carne ou por outro osso. Então essa cena, ou esse poder do Kimimaru no mangá, é mais visceral, é mais absurdo. No anime, ele foi um pouco censurado. A próxima diferença é o Shikamaru Fumante. Logo após a morte do Asumo, ele passou um período fumando, porque ele queria ter um modo como lidar com a morte do seu sensei, e também para manter o espírito dele vivo, até que ele pudesse se vingar. Ele tornou isso aí um hábito, mas acabou com ele logo após ele conseguir vencer o inimigo, que matou o seu sensei. Depois de uma estratégia absurda para capturar o Hidan, estraçalhar o seu corpo em diversos pedaços, já que ele é imortal, e assim ele não poderia mais se regenerar, ele acabou vencendo o seu inimigo, e para comemorar, ou como última forma de se despedir do seu sensei, ele acabou fumando mais um cigarro, ou seu último cigarro. Só que tudo isso foi censurado na passagem do mangá para o anime. No anime, o Shikamaru não dá essa última fumada antes de parar com esse vício, ou antes de se despedir do seu sensei. Na verdade, o que ele faz no anime é só acender o isqueiro. Ele acende o isqueiro como a última forma, ou com uma despedida dele, e por aí acabou, a gente não vê um Shikamaru fumante. Para fechar esse vídeo, nós temos o Ginjutsu do Kakashi na Sakura. Assim que ele descobriu quem eram os seus discípulos, ou quem iria formar o time 7, o Kakashi percebeu diversas minúcias de cada um deles. Uma dessas pessoas foi a Sakura, que ele acabou descobrindo que ela era apaixonada pelo Sasuke. E aí, o que foi que ele fez como um bom sensei? Ele acabou jogando a Sakura em Ginjutsu, onde ela viu o seu amor todo arrebentado, todo acabado, após uma suposta batalha contra o Kakashi, para mostrar como é realmente dura a vida de um ninja. Só que, na verdade, essa cena aí teve uma mudada na passagem do mangá para o anime. Como ali não era o Sasuke de verdade, o que Shimboto acabou por exagerar nessa cena aí no mangá. Porque quando ele mostra o Sasuke todo arrebentado, o Sasuke estava sem uma das suas mãos, estava todo, todo ferrado, e um dos seus pés estava torcido para o outro lado. Então, essa cena é meio absurda, é meio visceral no mangá. Mas esse aí não é o Sasuke de verdade. No anime, o Sasuke só está todo arrebentado, todo ferido, todo atingido por punais, atingido por shurikens, e ele acaba meio que só ensanguentado. Então, essa cena aí foi meio que censurada na passagem do mangá para o anime. Foi mais uma das cenas. Era para ser a primeira do vídeo, mas eu coloquei como última, porque ela é a capa desse vídeo também. Bom, galera, isso foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E agora eu quero saber de vocês. Qual dos momentos foi o que mais mudou na passagem do mangá para o anime? Qual foi a maior censura? E qual você não sabia? Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui, já se inscreve e pode esperar por mais vídeos aqui no canal. E eu já tenho aqui dois, que vocês podem assistir. Um de Naruto e um de Jojo. Se vocês quiserem assistir esses vídeos, eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!